É minha galeria, é o que vocês viram aí, cara, desde ontem quando a Virgínia me contou a noite, eu tô ansioso, nem apareci muito aqui, doido pra postar, pra falar pra vocês, três agora, que venham com muita saúde, toda honra e glória a Deus, e a felicidade gigantesca. Eu quero agradecer todas as mensagens aí, de todo mundo, parabenizando pelo nosso terceiro filho, muito, muito feliz, velho, ontem quando a Virgínia me falou, a perna até tremeu, muito feliz que venha com muita saúde, e tô ansioso pra saber se é menino, se é menina, vocês acham que é o que? Zé Felipe utilizou as redes sociais para comemorar a nova gravidez de Virgínia, o casal anunciou a novidade nesta quarta-feira, uma postagem no Instagram, os dois já são pais de Maria Flor e Maria Liz, Virgínia e Zé Felipe compartilharam uma série de fotos com os filhos e um teste de gravidez para revelar a novidade, agora somos cinco, em sua postagem no Instagram, Virgínia escreveu, Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa, estamos muito, muito felizes, obrigado Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo, só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra, escreveu na legenda...